Olá pessoal, tu vem aqui, você vai ficar aqui no canal, e eu sei que está aqui no meu banheiro. Eu estou no banheiro. Deixa eu ver o cacatinho aqui. 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 Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver o cacatinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o cacatinho aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver o cacatinho aqui. Deixa eu ver o cacatinho aqui. Deixa eu ver o cacatinho aqui. Deixa eu ver. 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 Abertura Abertura Emili fram O erleb alto Emili ba Emili Emili Tchau. 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 Olha isso aí. Hum, tá bacana. A gente volta no próximo vídeo. Tchau, tchau.